Um incêndio misterioso na tarde desta última segunda-feira deixou muitos moradores assustados em Lagoa Santa. De acordo com testemunhas, uma forte fumaça preta tomou conta do local e aos poucos labaridas de fogo começaram a sair pela janela. O apartamento fica na Rua Ouro Preto, de esquina com a Rua Conde da Olabela, bem no centro comercial do bairro Várzea. As imagens rapidamente espalharam pelas redes sociais. Os bombeiros ainda não informaram se havia alguém dentro do imóvel. Os moradores também precisam ter muito cuidado, pois próximo ao local existe uma distribuidora de potijões de gás. Após a chegada dos bombeiros, eles isolaram em torno do imóvel, fizeram um rescaldo e as chamas foram controladas. O incêndio ainda é um mistério. E caso você tenha alguma sugestão de reportagem, mande para nós. O nosso WhatsApp é o 319-8212-6895. James Lennard de Lagoa Santa, para o JS, em um minuto.